Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah, você colocou nos dois escapamentos Tá bonita a bicha, hein Ninja 85 Causac 1000 16 válvulas Vamos ver Olha se a bateria tá boa Se não tiver, vai ter que pegar outra Nossa, eu vim viajar muito louco aqui fazer aqui agora É Faz a bateria, né Mas eu vim viajar comigo mesmo Tem jeito Ah, tô até pensando no negócio de bateria que eu pôr na sua moto Porque ela não funciona com uma bateria pequenininha não É, né Bateria dela é 14 amperes, cara Pequena pra caramba Bateria dela é muito pequena Vou ligar meu carro lá Pra ficar mais rápido Detalhe de escapamento aí, ó A bichona é monstro, é monstro Eu já dei uma revisão na parte da embreagem dela Que a embreagem dela é hidráulica, né Isso aqui, ó Sistema hidráulico Ela tá de hidráulico Tá vendo? Aí não tava funcionando Aí eu já dei uma Já coloquei fluído novo Já lavei, limpei aqui também A embreagem O senhor tá funcionando Agora tem que fazer isso nos freios Vou revisar os quatro, os três freios dela Sim Dois lá e um atrás Depois Revisar isso E revisar painel Pra poder ligar o pano Agora que eu vi Ela é duplo, né É ABS É AVDS Que fala mesmo Tipo o DS É anti-travamento Ela tem dois aqui e um atrás Caraca Top Deixa eu ver agora Essa bateria é da partida no palo Do jeito que tá aqui Não é na moto não Acho que tô falando, entendeu Porque vê o que eu faço depois Você deu uma lavada aqui nas peças, né Pintei Ah, pintou? Pintei o quadro, você não viu? Olha o quadro Eu não tinha visto pintar Ah, o quadro é assim Não Ah, você viu? Pintei o quadro, pintei o motor Escapamento que eu fiz, eu pintei Aqui eu pintei E ele precisou usar aquelas tintas de alta temperatura ou não precisou? No escapamento era necessário, né Só escapamento, quadro não Vamos ver, aqui eu ralei na hora de colocar, ó Ah, é? Ah, na hora de colocar, rascou tudo aí É muito apertado, cara Ele não entra assim, ó Ele entra inclinado A gente tem que inclinar ele O tamanho desse motor, cara O peso que ele é É muito absurdo, né O peso que ele é é difícil Kawasaki aqui, ó Kawasaki Mil Dezesseis vó, ó Pesa lá mesmo, cara Caraca Vira rápido, pega facinho Deixa eu carregar um pouquinho Ah, mas não tá jogando Tá, tá uns minutos Vou trazer aqui, ó A aula, tá, 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 ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.